Passa lá no meu site carinalzeda.com.br para aproveitar a promoção de lançamento das duas novas aulas. A aula da mochila escolar e da lancheira térmica. E comprando a partir de três aulas, você ainda ganha mais 20% de desconto em cima do valor da sua compra. Que demais! Aproveita porque essa promoção é só até o dia 10 de março. carinalzeda.com.br E vem fazer essas fofuras comigo! Olá, eu sou a Karina Uzeda e hoje eu vou ensinar você a fazer este lindo estojo japonês. A primeira coisa que você vai fazer é o download do molde. O link para você fazer o download está aí embaixo na descrição do vídeo. Você vai imprimir as quatro folhas de molde no tamanho real e conferir se esse quadradinho mede 3 por 3 centímetros. Se estiver na medida de 3 por 3, sua impressão está correta. Você vai recortar todo esse molde no risco. Todas as partes são cortadas porque todas têm a tesourinha. O molde da página 1 é o corpo do estojo. Então, é referente a toda essa partezinha, olha, de fora aqui do nosso estojo. E aqui no molde você vai ler que ele deve ser cortado uma vez no tecido, uma vez na manta. Minha sugestão é que você corte o tecido e a manta um pouco maior do que o molde. Caso você vá quiltar, caso você vá fazer ponto decorativo, você prepare primeiro essa parte do seu tecido e manta. E só depois dela preparada, que você venha com o molde e risque ele. Depois recorte. Desse jeitinho aqui. Caso você não vá quiltar, você pode já recortar uma vez no tecido, uma vez na manta, unir com ferro e passar zigue-zague em toda a volta. Ainda aqui você vai ver escrito para cortar uma faixa de tecido de 3 por 19 centímetros. Essa faixinha de tecido aqui vai ser para esse acabamento aqui do nosso estojo. E você vai passar ferro nela desse jeitinho, unindo as pontas e vincando com o ferro. Caso você queira colocar a alça de mão, eu coloquei a sugestão aqui. Então, eu já cortei aqui o meu tecidinho, a dobrinha, que é essa parte que fica aqui em cima. E também a quantidade que eu quero de tecido para fazer a minha alça de mão. E estou usando aqui um mosquetão pequeno. O meu mede 3,5 centímetros. E aqui você vai ver a medida do viés. A minha sugestão é que você corte 90 centímetros por 5, porque fica uma medida confortável para você passar o viés. E para esse viés aqui, olha, precisa ser cortado no ângulo de 45, porque é uma peça que vai estar arredondada. Caso você não queira fazer assim, você pode usar o viés que a gente compra pronto no armarinho também. E esse molde número 1 vai estar sempre pertinho da gente, porque aqui tem várias marcações que precisamos seguir. Outra escolha que você deve fazer é o tipo de botão que você vai usar para fazer o seu estojo. Você pode usar um botão de pressão, ou você pode escolher usar um botão magnético. Caso você escolha usar o botão magnético, eu coloquei aqui uma observação que você compre sempre o botão pequeno. O que eu estou usando aqui tem 1,5 centímetro, tá? Então, quando você chegar no armarinho, você vai encontrar esses dois tipos de botões, o maior e o pequeno. Então, esse maior aqui, ó, não compre. Compre sempre o menorzinho, tá bom? Na página 2, nós temos os moldes do forro, do estojo. Eu estou usando um tecido, mas você também pode usar aqui um plástico que você tem a costume de usar, como o plástico leitoso, o bagum fininho. Você pode decidir usar outro material. Eu estou fazendo essa peça com tecido. E o primeiro molde aqui, você vai recortar, como tá escrito aqui, uma vez no forro. Então, eu recortei uma vez no forro. Para esse segundo molde, você vai ver escrito cortar uma vez no forro. Então, corto essa medida uma vez no forro. E aqui você vai ver escrito, corte também duas vezes tecido 4 por 19. Então, eu cortei duas vezes uma tira de tecido de 4 por 19. Uma eu vou deixar inteira. E a outra eu vou dobrar no meio, passar ferro, dobrar no meio novamente, passar ferro, fazendo assim um viés. Na página 3 do molde, nós temos aqui o bolsinho de dentro. Então, você vai recortar ou no plástico ou na tela. E temos também as laterais aqui, ó, do nosso estojinho. O molde do bolso interno, você vai recortar uma vez no plástico ou uma vez na tela. O plástico que eu escolhi para usar é um plástico número 15. Nosso estojo tem 18 centímetros e meio. Então, você pode sempre estar cortando a parte do viés do forro com 20 centímetros ou um pouco maior. O zíper aqui, eu coloquei a sugestão de 20 centímetros. Caso você tenha dificuldade de passar o cursor no zíper, você pode cortar ele bem maior. O zíper para essa peça é sempre o zíper número 3. O zíper fino e também vamos usar um cursor. Para as laterais do estojo, nós vamos recortar este molde aqui duas vezes no tecido e apenas uma vez na manta. A manta que eu estou usando para fazer esse estojo é uma manta R2 de 100. Então, ela é uma manta fina, tá bom? Eu fiz com a manta mais grossa a R2 de 200, mas ela fica muito trabalhosa. Então, use sempre uma manta fina. Por último, na página 4, temos dois moldes que devem ser cortados espelhados. Esse primeiro molde aqui é desse bolsinho da frente do estojo. E o segundo molde é dessa tirazinha aqui, olha, que serve para que a gente possa colocar o nosso estojo assim, olha, num caderno ou numa agenda. E ela vai ficar desse jeitinho aqui na parte de dentro do seu caderno. Essa primeira parte aqui, você vai cortar com o tecido espelhado. Quer dizer, você vai cortar ou colocando o seu molde riscando de um lado, virando o molde e riscando do outro lado. Ou você vai fazer com o tecido sobreposto assim, dobrado, vir com o molde e riscar uma única vez. Então, você vai cortar duas vezes no tecido e uma vez na manta. Aqui eu coloquei a sugestão do viés. Caso você não queira colocar o viés, você pode simplesmente rebater a costura e virar e fazer sem o viés. Para essa tirinha aqui do fundo, eu coloquei também aqui, olha, você vai cortar ele espelhado apenas duas vezes no tecido. Como vimos, é muito pouco material para confeccionar esse estojo. Com ele todo preparadinho dessa forma, vamos começar a montagem. Vamos começar fazendo a preparação aqui, ó, das laterais do nosso estojinho. Com o pedacinho da manta que nós cortamos, nós vamos dividir ela aqui ao meio. Você pode dobrar o seu molde aqui, olha, no centro, riscar aqui, olha, no centro. Ou você pode pegar uma régua também e achar esse centro. Depois nós vamos cortar aqui ao meio e vamos preparar essa parte aqui unindo ao pedacinho da manta. Como fazer? A gente pega um dos lados, você vai colocar ela bem rentezinha aqui, bem alinhadinha a esse lado. E vai vir com o ferro e passar. Como a minha manta é uma manta R2, quer dizer, tem resina dos dois lados, pra mim é bem fácil passar isso aqui. Caso não tenha, você pode estar passando uma cola spray ou apenas passando o ferro e já ir direto colocando alfinetes e ir levando pra passar o zigue-zague na maca. Vamos fazer a mesma coisa aqui na outra lateral. Dessa forma aqui está preparada as duas laterais. Aproveitando que o nosso ferro tá quente, vamos pegar a parte do bolso frontal e vamos também unir a manta. Sobreponho a parte que vai ficar para frente na manta e vou unir com o ferro. Como eu vou usar o viés, eu vou unir aqui a outra parte aqui atrás. Caso você não vá fazer com o viés, basta você colocar o seu tecido aqui, passar uma costurinha de um pé de máquina e virar. Com tudo preparadinho assim, nós vamos começar a montagem pelo bolsinho. Aqui o meu viés e o meu zíper estão um pouco maiores do que o meu plástico. Eu vou costurar dessa forma e depois eu vou alinhar. Então, eu vou vir com o meu viésinho, olha, voltado pra cima. O meu zíper número 3 voltado pra cima. E vou colocar ele bem rente aqui, cobrindo o zíper. Fica desse jeitinho aqui, ó. Ele fica rente ao zíper, porém ele cobre o zíper, tá vendo? Então, aqui atrás vai ficar desse jeitinho. E eu vou passar uma costura aqui pra prender. Com essa partezinha presa aqui, aí sim eu vou pegar o meu plástico ou a minha tela, vou alinhar ele aqui no centro, olha. Encostando nessa primeira linha aqui e vou rebater esse viésinho. E eu sempre bato uma costura na parte de baixo e volto e bato outra costura na parte de cima. Agora nós vamos pegar as duas partes do forno e também vamos deixar perto da gente aquela outra tirinha de 4 cm. Vamos pegar a parte menor do forno e alinhar esse bolsinho aqui. Deixe ele bem rente aqui a parte de baixo do tecido. Depois vamos pegar a parte maior do forno e vamos sobrepor também alinhando. Com tudo justinho nós vamos vir para a máquina com a agulha no centro e vamos passar aqui um pé de máquina ou 0,75 mm. Retrocesso no início e retrocesso no final. Feito isso aqui eu já viro aqui e já rebato essa costurinha aqui. Agora eu vou passar uma costura para prender essa minha parte superior do zíper. E por isso o meu zíper tá maiorzinho aqui. Caso você tenha dificuldade de passar o cursor, sempre corte o seu zíper maior do que a medida, tá? Aqui tá abertinho, olha. A única costura que eu passei foi aqui em cima, para poder alinhar o meu zíper. Agora eu vou pegar aquela tira de 4 cm, estampa com estampa, e vou alinhar ela dessa forma aqui, olha, no meu zíper. E vou vir aqui agora e costurar como se eu estivesse pregando o zíper no ANSSE. Então, pra essa parte aqui, eu vou chegar a minha agulha pra minha esquerda. O meu pé calcador vai ficar bem alinhado aqui com o zíper e eu vou passar a costura. Dessa forma aqui. E agora eu vou virar isso e vou rebater a costura aqui em cima. Vai ficar assim. Vou virar aqui pra parte de trás. Sempre vai ficar uma sobrinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rebater uma costura bem na linha aqui desse meu primeiro tecido, ó. Então, aqui embaixo está o que a gente acabou de costurar. Eu vou bater a costura aqui no primeiro tecido. Prendi com a costura aqui bem na borda do primeiro tecido. E agora eu vou cortar rente com ele, tirando todo o excesso do outro tecido que nós costuramos. E ele vai ficar alinhado dessa forma aqui. E só depois que eu faço toda essa preparação, é que eu vou vir e passar o meu cursor. E a gente vai ter espaço para passar o cursor, porque o plástico está soltinho. A gente ajusta aqui, ó, e passa o cursor, tá? Eu vou deixar ele no meio. E agora eu viro isso aqui e ajusto. Tirando qualquer excesso de zíper ou do meu viésinho de fora que eu tenha colocado a mais. Vamos preparar agora esse bolsinho da frente aqui. Então, vamos pegar essa parte aqui que nós preparamos. Eu passo o zigue-zague em toda a volta, olha. E você pode também quiltar ou passar um ponto decorativo aqui. Vamos pegar o viés que nós escolhemos. Deixe ele bem ajustadinho assim. Eu geralmente eu coloco aqui, olha, alfinete na parte da frente, na parte de trás, para ajustar. E aqui agora eu só vou rebater a costura. Aí passo a costurinha aqui, tiro o excesso, porque eu sempre faço um pouco a mais, tá bom? E aproveito e prego a minha etiqueta, porque esse aqui é um bom lugar para pregar a etiqueta. Mas você também pode deixar para pregar a sua etiquetinha assim, ó, na hora de rebater o viés. Ou pregar a sua etiqueta em outro lugar do seu estorzinho que você deseja. Pegamos as duas laterais que preparamos. Eu passo o zigue-zague aqui, olha, na bordinha para prender, tá bom? E aqui agora a gente vai fazer uma preparação de costura. A posição que ela vai ser, que ela vai ficar para fora é assim. Então, eu vou passar primeiro a costura aqui nessa parte de cima, desse ladinho assim e aqui. Então, não costure assim, tá certo? Sempre coloque ela na mesma posição e aí passe a costura que eu vou mostrar aqui agora. Eu começo rebatendo a costurinha reta aqui na ponta. Com meio centímetrozinho. Aí agora, essa primeira costura vai ser o meu guia. Eu vou chegar a minha agulha para a minha esquerda e vou seguir com o meu calcador encostando aqui e sempre seguindo com as costuras retas. E fica costuradinho, olha, desse jeitinho aqui. Agora, vamos pegar essa partezinha aqui com os tecidos espelhados, voltado tecido com tecido. Minha sugestão é que você pegue uma régua aqui e marque meio centímetro riscando de um lado, meio centímetro riscando do outro. Para que sua costura, sua margenzinha de costura seja de meio centímetro e saia retinho. Aqui agora, nós vamos apenas vir e passar uma costura em cima desse risco. Depois de passar a costura, é só virar isso aqui. Depois de virar, você pode assentar no ferro e aí é só rebater duas costurinhas aqui do lado. E vai ficar desse jeitinho aqui. Caso você deseje colocar a alcinha de mão, você vai pegar a partezinha menor e vai dobrar o meio e passar duas costuras. Vai pegar a faixa de 5 por 30, 5 por 32, você que vai ver a sua medida. Vai passar no seu mosquetão. Abrir aqui as pontas, passar uma costura para unir essa ponta. Essa alça de mão aqui, ela é uma medida que eu sempre digo que é padrão nas minhas necessárias. Sempre tem 30 por 5 centímetros. Você pode botar até 32, caso você vá bater o rebite. E eu sempre ensino elas aqui. E eu já ensinei ela em outros vídeos aqui do canal. Então, se você assiste os vídeos do canal, você já viu como fazer essa alcinha. Aí, agora aqui, a gente só vai ajustar e rebater a costura em toda a volta. Mas, se você desejar que eu faça um vídeo exclusivo ensinando só como fazer alcinha de mão... Então, deixa aí no comentário. Sim, quero o vídeo da alcinha de mão. Agora, vamos pegar a parte do tecido e da manta e pegar o nosso bolsinho, posicionando ele dessa forma aqui. E com ele alinhado assim, nós vamos levar na máquina, vamos passar uma costura aqui na borda. Prender aqui embaixo e prender também nessa outra borda, só com a costura de segurança. E vai ficar desse jeitinho aqui, ó, pregadinho o bolso. Eu vou reservar essa parte aqui do forno, vou tirar também da mesa o meu viés. Deixando perto de mim a faixa de três centímetros, a faixa que costuramos e a alça de mão. Vou pegar o molde do corpo onde tem as marcações e também vou ter perto de mim o botão imantado. Caso você vá colocar o botão de pressão, você pode ficar despreocupado e colocar o botão de pressão no final do estojo. O bolso está voltado pro meu corpo e no molde você vai ver uma marcação de nove centímetros e meio. Vou pegar uma régua, alinhar ela aqui na ponta em nove centímetros e meio e vou riscar dessa forma. Virando agora o fundo do estojinho pra mim, o bolso vai ficar para frente. Vou posicionar minha régua em seis centímetros. Então, em seis centímetros eu vou fazer uma marcação. A próxima marcação que vamos fazer é a marcação de cinco centímetros para a costura. Então, vou posicionar a minha régua em cinco centímetros e vou fazer uma linha aqui. Lembrando que precisa ser feita com uma caneta que apague com ferro ou com giz que apague com ferro. E nessa hora aqui eu também vou posicionar os meus botões imantados. E a medida do botão é de dois centímetros por dois e meio centímetros. Tanto para a parte que vai ficar dentro, que é a parte do forro, como pra essa parte aqui. Então, aqui eu vou posicionar em dois centímetros por dois e meio e vou fazer a minha marcação do botão. Mais uma vez lembrando a vocês que para o estojinho na parte de baixo e na parte de cima é a mesma medida. Dois por dois e meio. Sendo que a marcação dessa parte de fora do botão é feita na parte da manta e a marcação de dentro é feita na parte do forro. E com tudo marcadinho assim nós vamos para a máquina com esta partezinha com a tira de três por dezenove, passada ao meio assim. E vamos pegar também a tira que costuramos e a partezinha de cima aqui que vai encaixar a alcinha de mão. Vamos começar posicionando essa alcinha aqui. Então, fizemos a marcação de seis centímetros o risquinho aqui. Você vai perceber que quando você colocar assim, ó, ele se ajusta. Então, essa parte maior aqui fica aqui encostada no bolsinho e a menor vai ficar rente aqui. Então, essa minha pontinha aqui eu vou encostar na minha marcação de seis centímetros. Vou alinhar e vou passar aqui uma costura de segurança. E vai ficar costuradinha desse jeito. Agora, a parte de baixo aqui eu vou alinhar aqui encostando no bolsinho e vou passar também uma costurinha aqui bem rente, segurança. E vai ficar costuradinho, olha, desse jeito aqui. Agora, a gente vai pegar a tira de três centímetros que está dobrada ao meio. E vou alinhar ela bem rente aqui com esse risco que a gente fez, ó, de meio centímetro, tá? Então, eu vou deixar ela bem rente, bem alinhadinha. E vou passar uma costura bem na bordinha. E vai ficar costurada dessa forma. Então, a minha costura é passada bem na bordinha e aqui também, do outro lado, bem na bordinha. Agora, eu vou pegar aqui a minha parte, a tirinha que eu vou usar como o suporte da alça de mão. A minha ficou com seis centímetros, tá? Seis centímetros e eu tinha feito por cinco. Dobrei. Então, eu vou dobrar ela dessa forma aqui. E vou encostar ela bem aqui no finalzinho, olha, desse viésinho que a gente fez. E vou passar uma costura de segurança. Ó, e ela fica bem encostadinha aqui nesse viésinho que a gente fez. Aqui na quinazinha, olha, do bolso que a gente costurou, eu viro aqui e arredondo seguindo a manta. Então, eu tiro aqui essa pontinha. Já pregamos o botãozinho da parte de baixo. Agora, nós vamos pregar esse botãozinho aqui da parte de cima. E ele é feito no forro com a mesma medida de dois por dois e meio. E depois que eu aplico o meu botão emantado, eu vou vir, ó, lembrando a posição. Essa aqui, o botãozinho tá pra parte de baixo, eu vou virar. Vou vir com essa, essa parte aqui vai ficar pra minha, pra parte superior. Vou colocar, posicionar meu forro aqui. Vou levar pra máquina e unir tudo isso aqui com o zigue-zague. Depois que você passar esse zigue-zague, alinhar bem o forro aqui, ó, deve tá bem rente, bem bonitinho desse jeito. Essa marcação de cinco centímetros que a gente fez aqui, você vai passar também uma costura reta aqui nessa hora. E vai ficar desse jeito aqui, ó, costuradinho, tá certo? Uma costura que a gente fez pra poder fazer essa marcação aqui da dobra. Aqui agora eu vou ajustar as bordas. Agora, com a parte do forro voltada pra mim, a parte superior pra fora, eu vou fazer essa marcação de um e meio centímetro. Então, eu vou vir aqui na pontinha e vou fazer aqui um tracinho marcando um e meio centímetro. Na minha parte superior, eu vou fazer uma marcação antes de um centímetro, então, 75 milímetro. Eu vou vir aqui, ó, e fazer um tracinho. É uma margem de costura, é um pezinho de máquina. E nessa hora aqui, nós vamos posicionar as laterais. Qual é a posição da lateral? Dessa forma que eu tô colocando. Você percebe que aqui é a parte superior, onde tem o botãozinho, o bolso. Então, a parte maior, ó, fica pra cima. E aqui, ó, nessa posiçãozinha, tá vendo? É que a gente vai colocar as laterais. Sendo que a gente vai pregar a lateral a partir daqui, tá bom? E aí, vamos dar toda essa costura pra que ela finalize assim. Então, a posição é essa. Antes de fazer a costura da lateral, vamos fazer uma pequena marcação nela aqui. Na posição que a gente viu lá, que vai ser costurada, a gente vai colocar ela aqui na mesa. E você vai pegar uma régua e vai marcar em meio centímetro. Sempre meio centímetro. Você vai fazer um risco, vai virar aqui, vai marcar em meio centímetro novamente e fazer outro risco. E aqui, novamente, fazer outro risco. Essa mesma marcação, a gente vai fazer do outro lado. Depois que nós marcamos, nós vamos chegar aqui no encontro das linhas, no encontro bem retinho, e vamos dar um pique. Aqui, a mesma coisa. No encontro, vamos dar um pique. E vai ficar, ó, desse jeitinho. E aqui, vai ficar desse jeitinho. Do jeito que a gente posicionou na mesa, nós vamos começar a aplicar essa lateral aqui. Tenha perto de você um auxiliar de costura, ou algo que tenha uma pontinha, pra que você possa sustentar aqui na hora dessa costura. Nós vamos começar colocando a parte menorzinha aqui, do jeito que a gente fez na mesa, encostada naquela marcação de um meio centímetro. Então, a gente vai encostar a pontinha aqui, tá certo? Desse jeito. Isso aqui, o auxiliar de costura vai servir pra que a gente posicione ele bem aqui, nessa marcaçãozinha, nesse centro que a gente fez no vinco, enquanto a gente costura. Então, nós vamos passar uma costura reta aqui, segurando dessa forma aqui. Na hora que chegar aqui, nós vamos virar desse jeitinho e seguir com a costura reta nessa parte. Aqui, a mesma coisa vai estar posicionado bem aqui, olha, no meio, na marcação que fizemos. E aí, na hora de costurar, vamos virar e a costura vai ser reta também aqui nessa parte. No início aqui, eu vou dar um retrocesso e sigo a costura segurando, ó, aqui. Chegou naquela parte que tava a marcação, eu levanto o meu calcador e seguro aqui em cima, ó, e venho e ajusto. Tá vendo? Desse jeitinho. Puxo aqui com o meu dedo e você vai perceber que ela vai se alinhar, tá bom? Estando tudo alinhado, a gente desce de novo aqui o calcador e segue a costura. Chegamos novamente na marcação que fizemos. No encontro das duas linhas, o que vamos fazer? Levantamos o calcador, pegamos aqui uma pontinha, o outro dedo tá aqui do outro lado, ó, segurando. E nós vamos vir alinhando aqui, mais uma vez, ó. Tá aqui, eu deixo tudo retinho e ele vai se alinhar e eu sigo com a minha costura reta até o final. E aí, temos toda essa costura da lateral. Eu sei que é um pouco difícil, mas dá pra fazer direitinho, seguindo essas marcações que eu sugeri. Desse lado, começamos a pregar a nossa lateral pela parte de baixo. Porém, para esse outro lado aqui, olha, começar a costurar desse lado é um pouco mais difícil. Por isso, é que eu fiz essa marcação aqui em 0,75, tá? E eu vou, o tracinho tá aqui, eu vou posicionar essa minha pontinha bem aqui abaixo dele, ó. Bem assim, aqui. E vou começar essa mesma costura. Quando chegar aqui nessa dobrinha, nessa pontinha, ó, minha agulha bateu aqui, é a mesma coisa. Aí, eu vou virar, vou alinhar, costurar. Chegou nessa outra bordinha, eu vou virar, alinhar e costurar. Dessa forma, assim, eu vou moldar e perceber se está alinhando essa outra parte e aí sigo a costura. Cheguei na outra marcação, mesma coisa, levanto o calcador, trago tudo isso aqui, alinho e sigo a costura. E essa é uma parte dificultosa do projeto, eu entendo, mas se você tentar seguir direitinho, dá certo, tá bom? Então, aqui você vê que a pontinha, olha, ela vem e fica bem rente a essa marcação que fizemos. E também aqui, olha, na parte de baixo, a pontinha fica bem rente a marcação que fizemos. Outro acabamento importante de você fazer aqui, ó, é virar o seu estojo e tirar qualquer excesso que tenha ficado aqui na pontinha. E aqui do outro lado também, ó, tira esse excesso. Aqui, onde a gente deu aquele primeiro pique na parte de cima, é bom você colocar a sua tesoura alinhada e tentar dar o mesmo pique na parte de baixo. Pra que você tenha, olha, essa mobilidade aqui, pra que você possa ter também essa facilidade na hora de passar o viés. E a mesma coisa, a gente fez a marcação, aqui é o encontro, aqui a gente deu o primeiro pique, vamos dar também o pique aqui, olha, no tecido de baixo. E eu tenho também essa mesma mobilidade aqui, o que vai me ajudar na hora do viés. E isso dos dois lados, acha o lugar onde ficou o seu primeiro pique e deu pique também no tecido aqui na parte de baixo. E agora, vamos finalizar o estojo colocando esse viés. E o viés, ele vai ficar curvo aqui, olha, ele não vai ficar com pregas. Então, pra colocar esse viésinho de acabamento dessa forma, a minha sugestão é que você pegue o viés que você vai usar. Nesse caso aqui, eu estou dando a sugestão de 5 centímetros, tá? Porque é confortável de costurar. Caso você tenha muita prática em colocar viés, você pode fazer até com 4,5 centímetros, tá? E a minha sugestão é que você veja qual lado que você vai aplicar esse viés. E que a mesma marcação que você fez aqui de meio centímetro, você faça em todo o seu viés. Então, você vem aqui, meça meio centímetro e vá marcando. Isso aqui é um facilitador pra que o seu viés se ajuste bem e saia com a costura bem corretinha, tá bom? Essa pontinha do viés aqui, você pode dobrar ela desse jeito. Você pode dobrar ela fazendo meio triangulozinho aqui, tá bom? Pra iniciar o seu viés. Bom, faça da forma que você tem costume. Eu vou vir com a minha pontinha aqui e vou colocar um alfinete. A colocação desse viés aqui também não é algo fácil, tá? Mas não é impossível. Então, você pode vir aqui, ó, e alfinetar toda essa bordinha aqui, caso você fique mais segura, tá? Você pode vir alfinetando. O importante é que nós tenhamos, novamente, perto da gente, um auxiliar de costura pra essa parte aqui, principalmente. Então, nós vamos seguir com a aplicação do nosso viés aqui em toda a linha. E aqui, olha, nós vamos ter que ir ajustando na máquina. Então, dobra, ó, traz e alinha aqui, ó. Traz o estojo pra cá e vamos alinhando e pregando essa primeira parte, tá? Alinhou isso aqui, você percebe que essa parte tá reta, você vem costurando, vem costurando. Você vai pegar o seu auxiliar de costura e vai chegar o seu viés até o limite. Onde você sente que tem uma marcação é até aqui que você vai trazer o seu viés. E sua agulha, sua costura vai vir até aonde você sentiu que você tem espaço pra costurar. Chegou aqui nessa primeira marcação, a mesma coisa. A gente vai levantar o calcador, trazer todo o estojo. Eu vou só colocar um alfinete. Trazer todo o estojo assim, pra que a gente sinta que tá reta essa parte. Isso aqui vai tá nos ajudando. E aí, aqui, olha, a gente vai trazer essa pontinha do viés pra cima, ajustando, ajustando, ajustando. E vamos, novamente, alinhar nosso viés aqui, segurando nessa outra dobrinha aqui, tá bom? Alinhamos aqui, é fácil. Vamos bater a costura até chegar nessa outra dobrinha. A minha costura deu pra vir até aqui? A mesma coisa, eu levanto o calcador e aí trago, ó, todo o meu estojo. Alinho ele novamente, ó. A gente tem como mover isso aqui, levantando o calcador, trazendo essa ponta do viés pra cima, assim. E aqui, a gente vai alinhar e segue costura. Então, o processo de colocação do viés aqui, pra que ele fique super bem alinhado no lado de fora, é você colocar alguma coisa com ponta, onde você fez aquela dobra, segurando firme e trazendo sua costura até aquele ponto, levantando o calcador, ajustando o seu tecido, seu estojo, olha, ele se ajusta, a manta é molinha, e aí você vai e segue sua costura. Agora, vamos colocar aquela teoria na prática. Não tenha medo do viés, ele não morde. Um facilitador também é você chegar a sua agulha aqui pra sua esquerda, você vai ter mais controle de espaço. E você deve sempre seguir essa costura aqui. Siga a costura em cima do tracinho de meio centímetro que você fez, tá bom? Aqui você perceba que tá tudo alinhado, ó, minha mão tá aqui. E aqui, essa minha parte tá retinha, o que vai me possibilitar costurar, tá certo? Coloca a música que você gosta nessa hora aqui, não precisa ficar com medo, vamos lá, jogar duro nesse viés. Estou aqui, olha, com o meu auxiliar de costura bem naquela dobrinha, e vou tentar seguir até chegar lá naquela primeira dobrinha. Cheguei o mais próximo da pontinha do meu auxiliar de costura, Agora, eu levanto o meu calcador, agora eu venho e alinho todo esse meu tecido do estojo. Percebo que ele tá retinho aqui, venho com, ó, o excesso do meu viés aqui, jogo pra cima e alinho o meu viés e sigo a costura. Aqui, a mesma coisa, olha, o meu auxiliar de costura está aqui, presinho, a ponta tá bem presinha aqui na dobra, costuro até onde minha agulha encosta nessa pontinha, levanto meu calcador, alinho todo o meu estojo, trago o excesso de viés aqui pra cima e alinho o viés e sigo minha costura. Pregado o meu viés, quando chega aqui, olha, no finalzinho, eu passo um pouco, corto ele aqui, olha, e termino de costurar. Eu sei que parece difícil, e na realidade é difícil, mas se você não tentar, você não vai saber se você consegue ou não, né? Então, aqui, olha, o jeitinho que tá costuradinho, foi costurado até essa pontinha, viramos, viramos, quando chegou nessa pontinha, viramos, aplicamos todo o viés e aqui a mesma coisa, tá? Agora, nós vamos ajustar. Sobrou alguma coisinha aqui, olha, a gente tem que deixar tudo muito rente ao nosso viés. Então, qualquer excessozinho, ó, de manta, de tecido que ficar fora do viés, ajuste, tá bom? Então, inclusive, aqui, ó, nessa bordinha, tá certo? Então, ficou pra fora, a gente ajusta. E agora, nós vamos modelar esse viés. Eu vou pegar aqui a minha caixinha de clipes, eu vou virar esse viés com cuidado, assim, olha, desse lado, sempre virando aqui. E você vai perceber aqui, olha, nessa partezinha que a gente costurou, que quando você virar, ele vai se ajustar aqui, olha, desse jeitinho, bem bonitinho, ó. Ó, fica tudo redondinho, o que vai facilitar na hora da gente passar essa costura aqui pra rebater, tá certo? E pra rebater essa costura, você pode vir aqui com pontinhos na mão e fazer toda essa costura aqui, ó, com pontinhos na mão, ou na hora de rebater na máquina, com ele ajustadinho, assim, tá? Você vai a mesma coisa. Sempre ajuste, você pode até nessas bordinhas aqui, olha, colocar, caso você deseje deixar ele bem retinho, colocar um alfinete, assim. E aqui, na hora de passar, você também vai ter todo o controle aqui, olha, na parte de baixo. Então, chega essa parte de baixo, deixa essa reta. Então, vamos passar a costura prendendo aqui. Quando chegar aqui, a mesma coisa. Levantamos o calcador e aí vamos ajustar, fazendo com que, ó, com que nosso estojinho fique reto. Novamente, aí você passa toda essa bordinha aqui reto. Quando chegar aqui na pontinha, você dá um jeito de, novamente, ó, ajustar seu estojo e vai e segue a sua costura. E o viés, depois de aplicadinho, ó, ele vai ficar assim, ó, todo alinhadinho. Então, basta um pouquinho de cuidado e disciplina que você vai conseguir. Lembrando, mais uma vez, que se você não quis colocar o botão magnético, Você quer botar um botão de pressão, você pode deixar pra fazer por último. Então, você vai marcar aqui a pontinha, dobrar essa costurinha que a gente fez em 5 centímetros. E marcar aqui, depois, e colocar só o seu botão de pressão. Nessa hora aqui, do botãozinho de pressão por último, você não precisa seguir a mesma marcação de 2,5. Você é que escolhe a posição do seu botão. Mas eu não quero que você fique triste se você não conseguiu fazer o estojinho por causa do viés, tá certo? Então, é só você tirar essas laterais aqui e seguir essa minha sugestão aqui. Eu vou deixar as medidas certinhas aí, olha, no box de informação do tamanho do material que eu gastei. Então, você vai seguir todo o passo a passo, da mesma forma que nós fizemos. E aqui, nessa outra parte, a minha sugestão, eu usei um plástico de 9 centímetros. Aqui, olha, fiz igualzinho a como a gente fez nessa hora da preparação. Aqui também, tá vendo? E para essa parte aqui, foi 6 centímetros pela medida do estojo. Então, na hora de costurar, a única diferença é que ao invés de ser totalmente liso, tem essa diferença aqui no forno. E aí, você pode ter dessa forma, olha, o mesmo estojinho. Ele também vai ficar em pézinho assim no seu caderno, mas sem a dificuldade das laterais do viés, caso você não consiga. Então, não fique triste se você, ah, não consegui fazer esse lindo estojo por causa do viés. Você vai conseguir fazer, olha, dessa forma aqui. Lembrando que essa é uma amostra grátis das minhas aulas virtuais. E você pode conhecer as minhas aulas pagas acessando o meu site carinauzeda.com.br Onde você encontra mais de 40 projetos exclusivos, aulas detalhadas para que você possa fazer no conforto da sua casa. Quer ver mais fotos desses trabalhos meus? Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Me segue aí no meu Instagram, que é arroba caluzeda. Onde você pode estar acompanhando de pertinho o meu trabalho e vendo outras fotos desse e de outros projetos que eu ensino aqui no meu canal YouTube. Aulas feitas com muito carinho para que você possa também fazer essas fofuras aí na sua casa. Então, se inscreve, curte e compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas. No mais, eu vou deixar uma beijoca e espero vocês aqui nas minhas próximas aulas. E aí